Música Alunos da décima turma do curso de Medicina da Uniara, juntamente com o Diretório Acadêmico da Graduação, promoveram um trote solidário. A iniciativa contou com o apoio da instituição e da Associação Atlética Acadêmica Edmundo Juarez. A aluna do primeiro ano, Flávia Vicentins Silva, esteve no Asilo Vila Vicentina com colegas de classe. Paralelamente, outro grupo de alunos esteve na Associação Cultural Ari Luiz Bombarda. O trote foi dividido em três etapas. A primeira etapa foi uma gincana, onde a gente procurou arrecadar alimentos e a gente conseguiu uma arrecadação de mais ou menos 650 quilos de alimentos que foram divididos e doados para uma instituição de idosos e uma instituição de crianças. A segunda etapa é uma doação de sangue. A gente está fazendo um convite não só para todos os alunos da Uniara, mas como também para a cidade inteira, para a região, para todos, né, doar sangue. E essa campanha vai até o dia 1º de setembro. A terceira etapa seria o que está acontecendo hoje, é a visita aqui nas instituições dos idosos e o que está acontecendo em uma instituição de crianças também. Eles vão ganhar pontos e vão ser recompensados, vão ganhar um prêmio, uma equipe vencedora, mas claro que o prêmio é poder ajudar o outro, né, estar aqui fazendo tudo isso. É tendo incentivo, então, nós dos veteranos, de uma forma boa, de iniciar, então, essa campanha humana, porque o médico, ele tem que ingressar nessa vida, ele tem que começar desde o início, é construindo isso dentro dele, para chegar, então, quando formado, um médico completo em todos os quesitos. E a Uniara proporciona tudo isso. E nós tentamos, os veteranos, proporcionar essa iniciativa para eles, para ter contato com os mais idosos, com os mais jovens, e tentar crescer esse espírito humano neles. E esse primeiro ano que estamos fazendo, se torna uma tradição, e todo ano a gente possa fazer de novo. Além da arrecadação de alimentos e visita a instituições de caridade, o Trote contou com doação de sangue no hemonúcleo da cidade. É uma experiência única também, né, começar a doar no sangue agora, agora, a cada seis meses tem que doar de novo, e poder ajudar as pessoas, né, que geralmente muitas pessoas não têm esse hábito de doar sangue, e quanto mais pessoas doarem, melhor, porque você pode estar ajudando a população em geral. Fez a doação de sangue agora, e a gente vê que com muito pouco a gente consegue ajudar bastante gente, entendeu? A comunidade em geral, assim, foi bem legal. Quem quiser fazer doações à Vila Vicentina, pode entrar em contato pelo telefone 16-332-20788 ou pelo e-mail vila.vicentina.com.br Informações sobre a Associação Cultural Ari Luiz Bombarda podem ser obtidas no endereço www.casariluiz.org O hemonúcleo está localizado, anexado à Faculdade de Farmácia da Unesp, na Rua Expedicionários do Brasil 1621, no centro. Música 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 Música